Olá, tudo bem? Hoje vou dar uma dica, não é muito glamurosa, mas é de grande utilidade. Em homenagem especial às minhas queridas alunas que foram picadas pelo bichinho da cerâmica e que estão montando seu ateliê em casa. Acabei de voltar da aula da manhã e elas estão super animadas. Então, aqui vai a dica em homenagem a vocês. Então, o sifão da pia sai, eu comprei um sifão mais comprido, ele vem pra cá. Aí, essas saídas aqui, ó, estão todas tampadas, porque isso daqui serve pra uma outra coisa que eu não sei o que é que eu te falei. Quando enche de água, o que que acontece? A argila fica decantada aqui, só a água sai lá pro esgoto, entendeu? Tchau. 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 Tchau.